O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 352 Um convertido de Maria de Magdala, parábola para o pequeno Benjamim e lições sobre quem é grande no reino dos céus. Valtorta descreve visão do dia 6 de dezembro de 1945. E justamente enquanto se estão incendiando o céu e o lago com os fogos do sol que se põem, eles estão voltando para Cafarnaum. Estão contentes. Falam uns com os outros. Jesus pouco fala, mas sorri. Notam que se o mensageiro tivesse sido mais preciso, eles teriam podido importar o caminho. Contudo, como dizem, que o cansaço valeu a pena porque um grupo de pequenininhos filhos teve seu pai curado, quando seu corpo já ia se esfriando pela aproximação da morte. E também porque já não estão mais sem um pouco de dinheiro. Eu vos havia dito que o pai proveria tudo, diz-te Jesus. E é um antigo amante de Maria de Magdala? Pergunta a Filipe. Parece, pelo que me disseram, responde Tomé. A ti, Senhor, o que disse o homem? Pergunta Judas de Alfeu, diz Jesus sorri. Jesus sorri evitando o assunto. Eu vi mais de uma vez com ela, quando eu ia a Tiverídes com os amigos. Isto é certo, afirma Mateus. Sim, meu irmão, responde as nossas perguntas. O homem te pedia somente que o curasses ou também que o perdoasses? Pergunta Tiago de Alfeu. Que pergunta sem razão? Quando foi que o Senhor deixou de exigir arrependimento para conceder uma graça? Diz Iscariotes com alguma indignação contra Tiago de Alfeu. Meu irmão não diz nenhuma tolice. Jesus cura ou liberta e depois vai e não pegues mais. Responde-lhe, Tadeu. Mas é porque ele já viu arrependimento nos corações? Replica Iscariotes. Nos elemanhados não há arrependimento nem vontade de serem libertados. Não foi somente um que já demonstrou tudo isso. Pensa em cada caso e verás. Ou que o fugiam ou se arrojavam como inimigos. Ou pelo menos tentavam uma coisa ou outra. E não o conseguiam somente porque eram impedidos por seus parentes. Replica Tadeu. Pelo poder de Jesus acrescenta Zelotes. Mas então Jesus leva em conta a vontade dos parentes. Alguém falou. Mas Jesus leva em conta a vontade dos parentes que representa a vontade do endemoniado. O qual se não fosse impedido pelo demônio quereria libertação. Oh, quantas sutilezas! E para os pecadores, então, parece-me que faz uso da mesma fórmula. Ainda que não se trate de endemoniados. A mim ele disse. Segue-me. E eu não lhe havia dito ainda nenhuma palavra a respeito do meu estado. Observa Mateus. Mas ele via tudo em teu coração. Disse Scaniotes. Que quer ter simperrazão a todo custo. Sabe, mas aquele homem, no dizer do povo, era um grande libidinoso e grande pecador. E não um endemoniado, ou melhor, não era um processo, porque um demônio, pelos pecados dele, podia tê-lo, por mestre ou seu patrão. E agora que ele estava para morrer, que foi que ele pediu? Estamos passeando pelas núcleas? É o que me parece. Voltemos à primeira pergunta. Despeda. Jesus lhe dá razão. Aquele homem quis ficar sozinho comigo a fim de poder falar com liberdade. Não falou logo do seu estado de saúde, mas do de seu espírito. Ele disse. Estou morrendo, mas não tanto como eu dei a entender, a fim de poder ter-te logo comigo. Eu preciso do teu perdão para ficar são. Mas isso me basta. Se não me fizeres ficar com saúde, eu me resignarei. Eu o mereci, mas salva minha alma. E me confessou as suas muitas culpas. Foi uma desagradável relação de culpas. Jesus diz assim, mas o seu rosto está cintilando de alegria. Tu fica sorrindo por isso, mestre? Parece-me estranho. Observa perto do meu. Sim, filho de Tomai. Eu sorrio porque suas culpas não existem mais. E porque pela confissão delas fiquei sabendo o nome da Redentora. Quem foi o apóstolo nesse caso foi uma mulher. Boa mãe, dizem muitos e outros. Joana de Cusa, se ele a tiveria muitas vezes, pode ser que a conhecesse. Jesus sacode a cabeça negativamente. Pergunta-lhe então. Quem então? Maria de Lázaro, responde Jesus. Ela veio aqui? Por que não se fez ver por nenhum de nós? Ela não veio. Ela escreveu ao seu antigo companheiro de culpa. Eu li as cartas. Em todas ela suplica a mesma coisa. Que a escute. Que procure redimir-se como ela se redimiu. Que a acompanhe no bem como a tinha acompanhado na culpa. E com palavras acompanhadas de lágrimas lhe roga que alivie a alma de Maria de remorso de ter seduzido a sua alma. E o converteu a tal ponto que ele foi isolar-se em sua campina para vencer as tentações das cidades. A doença que era mais por remorso da alma do que do corpo acabou preparando-o para a graça. Aí está. Estais contentes agora? Compreendeis agora porque eu estou sorrindo. Sim, mestre, dizem todos. E depois vendo que Jesus alonga o passo como para isolar-se, ele se põe a mamurar entre si. Já estão começando a ver Cafarnaum, quando no encontro da estrada, por onde vão, com a que vai pela beira do lago, vindo de Magdala. Aí chegam os discípulos vindos a pé e vieram evangelizando desde Tiberídes. Todos menos Margesia, os pastores e Manaim, que vieram de Nazaré para Jerusalém em companhia das mulheres. Além disso, os discípulos aumentaram em mais alguns elementos que se uniram a eles, quando estavam voltando da missão e levando consigo novos prosélitos da doutrina cristã. Jesus os saúda docemente, mas logo torna a ficar sozinho, em uma meditação e oração profunda, alguns passos à frente deles. Os apóstolos, por sua vez, vão juntar-se aos discípulos, especialmente aos mais influentes, isto é, Estêvão, Hermes, o sacerdote João, o escriba João, Timonil, José de Maús, Hermas Teu, que, pelo que eu pude entender, está voando pelo caminho da perfeição. E Abel de Belém de Galiléia, cuja mãe vem lá atrás com as outras mulheres. Os discípulos e apóstolos se revezem, fazem perguntas e dão respostas sobre tudo, o que aconteceu desde que eles se separaram. Falam agora sobre a cura e a conversão de hoje, sobre o milagre do estátuaio na boca do peixe, falam deste e das causas que lhe deram origem, e daí nascem grandes comentários que vão passando de uma fila para outra como um fogo que se ateou em folhas secas. Diz Jesus, Devo antes dizer que omito a última frase, A visão para mim termina aqui, etc. Pois estaria fora de lugar, visto que a visão prossegue. Então a visão que ela vai descrever é de 7 de março de 1944, conforme ordens de Jesus. Estou vendo Jesus que vai caminhando por uma estrada da campina, acompanhado e rodeado pelos seus apóstolos e discípulos. O lago da Galileia deixa-se ver já perto, completamente tranquilo e azul, por baixo de um belo sol, ou de primavera ou de outono, pois já não é um sol violento como o do verão. Mas eu acho que é primavera, porque o ar está muito fresco e a natureza não está com aquelas tonalidades douradas e esmaecidas que se vêem no outono. Parece que em vista da tarde que vem chegando, Jesus se vai retirando para a casa hospitaleia e dirigindo-se para o povoado, que já se pode ver aparecendo. Jesus, como faz muitas vezes, vai alguns passos à frente dos discípulos, não muito longe, mas só o suficiente para poder concentrar-se em seus pensamentos, sentindo a necessidade do silêncio, depois de um dia ocupado na evangelização. Vai andando todo absurdo, segurando na mão direita um raminho verde que certamente ele apanhou em alguma moita e com a qual vai batendo levemente nas vegetações baixas da beira da estrada. Atrás dele, ao contrário, os discípulos estão conversando animadamente, estão relebrando os episódios do dia e não têm a mão leve demais para pesar os defeitos e as culpas dos outros. Mais ou menos todos eles estão criticando o fato daqueles que faziam a cobrança do tributo para o tempo terem querido ser pagos por Jesus. Pedro sempre veemente definiu aquilo como um sacrilégio, porque o Messias não está obrigado a pagar o tributo. Isto já é querer que Deus pague a si mesmo? Diz ele. Isso não é justo, porque se eles não creem que ele seja o Messias, torna-se um sacrilégio. Jesus se vira por um momento e diz, Simão, Simão, haverá muitos desses que duvidarão de mim, até mesmo entre os que creem, que têm uma fé firme e inabalável em mim. Não julgueis os irmãos Simão. Julga sempre a ti mesmo em primeiro lugar. Judas, com um sorrisinho zombeteiro, diz ao humilhado Pedro, que está de cabeça baixa. Esta agora é para ti, como és o mais velho, sempre se quer fazer de doutor. Não está escrito que iremos ser julgados em nossos merecimentos pela idade? Entre nós há quem seja mais do que tu pelo saber e pelo prestígio social. Estabelece-se então uma discussão sobre os méritos de cada um. Um se gaba de estar entre os primeiros discípulos, outro acha apoio em seu favor, referindo-se ao posto de alto prestígio que deixou para acompanhar Jesus, enquanto um terceiro diz que ninguém como ele tem direitos, porque nenhum como ele converteu-se tanto, a ponto de passar de publicano a discípulo. A discussão vai aumentando e se eu não tivesse medo de ofender os apóstolos, diria que vai tomando os tons de uma verdadeira briga. Jesus não toma parte nela. Parece não estar mais ouvindo nada. Enquanto isso, eles já vão chegando às primeiras casas da cidade, que eu sei que é Cafarnaú. Jesus vai indo para a frente e os outros atrás sempre discutindo. Um menino pequeno, de uns sete para oito anos, vai correndo e pulando atrás de Jesus e o alcança, e passa para a frente do grupo dos apóstolos que já estão gritando. É um belo menino de cabelos castanhos escuros, todo encaracolados e curtos. Tem dois olhinhos pretos inteligentes e um rosto moreno. Chama cordialmente o mestre como se o conhecesse bem. Jesus, diz ele, tu me deixas ir contigo até a tua casa? Tua mãe está sabendo disso? Pergunta-lhe Jesus, olhando para ele com um sorriso benevolente. Ela está. É verdade mesmo? E Jesus, continuando a sorrir, olha para ele com um olhar penetrante. Sim, Jesus, é verdade. Então vem. O menino dá um salto de alegria e agarra a mão esquerda de Jesus que lhe a estende. Com que amorosa confiança o menino põe sua mãozinha morena na longa mão do meu Jesus, como eu gostaria de fazer também eu a mesma coisa. Conta-me alguma bela parábola, Jesus. Diz o menino, dando seus pulinhos ao lado do mestre e olhando para ele de alto a baixo, com o rostinho brilhando de alegria. Jesus também olha para ele com um sorriso alegre que lhe descobre a boca sombreada pelos bigodes e pela barba louro avermelhada que o sol faz ser vista como se fosse de ouro. Seus olhos de safira escura também estão rindo de alegria enquanto estão olhando para o menino. Que vais fazer com a parábola? Ela não é um brinquedo. É mais bonita do que um brinquedo. Quando eu for dormir fico pensando nela e depois sonho com ela e na manhã seguinte lembro-me dela e a repito a mim mesmo para ser bom. Ela me faz ser sempre bom. Tu te lembras dela? Sim. Queres que eu te diga todas as que me disseste? És bravo, Benjamim. E mais do que os homens que se esquecem, como o prêmio, vou dizer-te então a parábola. O menino parou de pular. Vai agora caminhando sério e atento como um adulto e não perde e não perde nenhuma palavra, nenhuma das inflexões da voz de Jesus para o qual ele está unindo tão atentamente que nem pensa em olhar onde é que está pondo os pés. Um pastor muito bom ouviu a notícia de que em certo lugar do universo havia ovelhas abandonadas pelos pastores não muito bons e elas andavam em perigo por caminhos muito maus, por pastagens que lhes faziam mal e iam sempre terminar em despenhadeiros escuros. Ele foi até aquele lugar e gastando todos os seus avelhas adquiriu aquelas ovelhas com os seus cordeirinhos. Queria levar a todos para o seu reino pois aquele pastor era também rei como foram muitos reis em Israel. No seu reino aquelas ovelhas e aqueles cordeirinhos teriam muitas pastagens sadias águas puras e frescas estradas seguras e abrigos indestrutíveis para as protegerem dos ladrões e dos lobos ferozes. Por isso aquele pastor reuniu as suas ovelhas e os seus cordeirinhos e lhes disse Eu vim para salvar-vos a fim de levar-vos para o lugar onde não sofrereis mais onde não conhecereis mais ciladas nem sofrimentos. Amai-me acompanhai-me porque eu vos amo muito e para ter-vos eu me sacrifiquei de todos os modos mas se me amartes o meu sacrifício não me será pisado vim de atrás de mim vamos. E o pastor indo à frente e as ovelhas o acompanhando tomaram o caminho que vai para o reino da alegria. O pastor a cada momento se virava para ver se elas o estavam acompanhando para exortar as cansadas encorajar as desanimadas socorrer as doentes e acariciar os cordeirinhos como as amava dava-lhes do seu pão e do seu sal e em primeiro lugar provava a água das fontes e as abençoava a fim de perceber se era boa para torná-la santa mas as ovelhas tu acreditas beija-me as ovelhas depois de algum tempo ficaram cansadas primeiro uma depois duas depois dez depois cem ficaram para trás pastando a erva até se encherem sem poderem mais mover-se e se deitaram cansadas e saciadas na poeira e na lama outras foram ficar suspensas sobre os precipícios ainda que o pastor me estivesse dito não passais isso ou mas iam porque ele ia colocar-se onde havia o maior perigo a fim de impedir que elas fossem para lá bateram nele com a cabeça atrevida e mais de uma vez sentaram precipitá-lo de lá assim muitas delas ficaram nos despenhadeiros e lá morreram miseravelmente outras começaram a brigar entre si e ficando umas sem chifres e a outra sem cabeça foram se matando umas às outras somente um cordeirinho é que nunca se desencaminhou ele corria abalindo e com aquele se abalindo ele dizia ao pastor eu te amo e ia correndo atrás do bom pastor quando chegaram à porta do seu rei não havia mais do que aqueles dois o pastor e o cordeirinho fiel então o pastor não disse entra mas disse vem e o tomou sobre o seu peito por entre os braços e o levou para dentro chamando a todos os seus súditos e dizendo-lhes aqui está o que me ama quero que ele esteja comigo para sempre e vós amai porque ele é o predileto do meu coração a parábola terminou bijão agora sabe-se tu dizer-me quem é aquele pastor bom é tu Jesus e aquele cordeirinho quem é sou eu Jesus mas agora eu vou-me embora tu te esquecerás de mim não Jesus não me esquecerei de ti porque te amo teu amor cessará quando não me vires mais eu te direi dentro de mim as palavras que tu disseste e isso será como tu estiveste sempre presente e assim eu te amarei e te obedecerei diz-me Jesus tu te lembrarás do beijamim sempre como farás para te lembrar de mim eu direi a mim mesmo que tu prometeste amar-me e obedecer e assim me lembrarei de ti e me darás o teu reino se fores bom sim eu serei bom como farás a vida longa mas também as tuas palavras são muito boas se eu as disser a mim mesmo e fizer o que elas mandam fazer eu me conserverei bom por toda a vida e assim farei porque te amo quando se quer bem não se fica cansado de ser bom para mim não é cansativo obedecer a minha mãe porque lhe quero bem Jesus fica parado e olhando o rostinho cheio de amor mais do que o sol a alegria de Jesus é tão viva que até parece ser um outro sol que se acendeu em sua alma e se irradia de suas pupilas ele se inclina e beija o menino na fronte ele parou diante de uma casinha modesta em cuja frente é um poço Jesus vai então sentar-se perto do poço e lá os discípulos se reúnem com ele e ainda continuam a falar de suas próprias prerrogativas Jesus olha para eles depois o chama vem de aqui ao redor de mim eu vi o último ensinamento deste dia vós que já estáis ficando roucos exaltando os vossos merecimentos pelos quais julgais poder estabelecer um posto para vós estás vendo este menino na verdade ele é na verdade mais do que vocês sua inocência lhe dá chave para abrir as portas do meu reino ele compreendeu na sua simplicidade de pequeno menino que no amor está a força para se tornar grande e na obediência feita por amor aquela para entrar no meu reino sede simples humildes amorosos com o amor que não só a minha é dado mas que deve ser recíproco entre vocês obedientes às minhas palavras e todas a todas e também a estas se querem chegar a entrada por onde entrarão estes inocentes aprendendo os pequenos o pai lhes revela a verdade como não a revela aos sábios Jesus fala conservando de pé junto aos seus joelhos pente a mim sobre cujas costas ele tem as mãos agora o rosto de Jesus está cheio de majestade ele está sério não irritado não é sério está como um mestre o último raio do sol lhe forma uma auréola sobre a cabeça e loura a visão me desapareceu neste ponto deixando-me cheio de doçura em minhas dores 6 de dezembro de 1945 portanto é natural que os discípulos não tenham podido entrar todos na casa por seu número e pelo respeito eles nunca o fazem a não ser que sejam convidados a fazê-lo todos juntos ou que cada um seja chamado pelo mestre noto sempre um grande respeito uma grande reserva mesmo com toda aquela fabilidade do mestre e sua familiaridade até Isaac que se poderia dizer que é o primeiro discípulo entre todos os discípulos não toma nenhuma liberdade de ir a Jesus sem que um sorriso pelo menos um sorriso do mestre esteja chamando para a pérdia de si é um pouco diferente não? daquele modo muito pronto e quase burlesco com que muitos tratam as coisas sobrenaturais isto é um comentário meu e que me parece justo porque não tolero que certas pessoas tratem o que está acima de nós de um modo com que não tratamos nem os homens nossos iguais somente por serem um pouquinho mais do que nós mas vamos para a frente os discípulos então se espalharam pela beira do lago e foram comprar peixe para a ceia pão e mais do que precisavam está de volta também Tiago despedeu e chama o mestre que está sentado no terraço com João acolcorado aos seus pés em um doce e despreocupado coloque Jesus se levanta e vai ao parapeito Tiago diz quanto peixe mestre meu pai está dizendo que tu abençoaste as redes com a tua vinda olha este é para nós e mostra um cesto de peixes que parece ser de prata Deus lhe dê muitas graças por sua generosidade preparai-o porque depois da ceia iremos para a margem com os discípulos e a eles assim fazem o lago está escuro como a noite esperando a lua que hoje vai nascer tarde mais do que ver o mar o que já se pode é ouvir-no murmurar enxaguando as pedras da praia por enquanto somente as fantásticas estrelas que estão sobre a região do oriente se espelham sobre as águas tranquilas assentam-se eles ao redor de uma pequena barca embolocada sobre a qual Jesus está sentado e os pequenos faróis das barcas trazidos para cá para o centro do círculo mal iluminam os rostos dos que estão mais perto onde Jesus está todo iluminado de alto a baixo por um pequeno farol posto a seus pés e por isso todos o podem ver enquanto fala a um ou a outro a princípio a conversação é simples familiar mas depois assume o tom de uma lição o próprio Jesus o diz abertamente vem de ouvir porque daqui a pouco nos separaremos eu quero ensinar-vos ainda para formar-vos melhor hoje eu vos ouvi discutir e nem sempre com caridade aos maiores entre vós eu já dei a lição mas eu quero dá-la a vós também e ela não fará mal a estes entre vós que são os maiores se eles a ouvirem de novo agora o pequeno Benjamin não está aqui perto dos meus joelhos ele está dormindo em sua cama e sonhando seus sonhos inocentes e talvez a sua alma pura esteja aqui entre nós do mesmo modo seja como for fazei de conta que ele ou qualquer outro menino esteja aqui para vós fizerem vós em vossos corações tem de todos gravado um prego uma curiosidade um grande perigo e o prego é isto querer ser o primeiro no reino dos céus a curiosidade é esta saber quem será o primeiro e enfim o perigo o desejo ainda muito humano de ouvir que lhe digam assim tu és o primeiro no reino dos céus se for dito pelos companheiros complacentes ou pelo mestre mas sobretudo pelo mestre do qual vós sabeis que é verdade o que ele diz e qual o conhecimento que ele tem do futuro por acaso não é assim mesmo as perguntas estão tremendo sobre os vossos lábios e estão vivas no fundo dos vossos corações o mestre para o vosso bem atende a essa curiosidade por mais que ele deteste ceder as curiosidades humanas o vosso mestre não é um charlatão ao qual se faz uma pergunta por duas moedas no meio da barulheira de uma fuma nem tão pouco ele é tomado pelo espírito de piton o qual o ajuda a ganhar dinheiro ensinando-o a adivinhar para satisfazer as acanhadas mentes dos homens que querem descobrir o futuro para saberem como deverão regular-se mas o homem não pode regular-se por si mesmo só Deus é que o regula se o homem tiver fé nele não adianta saber ou pensar que se sabe o que é o futuro se não se tiver um meio para fazer voltar atrás o futuro que foi profetizado só existe um meio a oração ao Pai e Senhor para que em sua misericórdia nos ajude em verdade eu vos digo que a oração feita com fé pode mudar o castigo em bênção mas quem recorre aos homens para poder como homem com meios humanos desviar o futuro não sabe rezar nada ou sabe rezar mas muito mal eu por esta vez porque esta vossa curiosidade pode trazer-vos um bom ensinamento vou responder a ela eu que detesto as perguntas curiosas e desrespeitosas vós vos estáveis perguntando quem de nós é o maior no reino dos céus eu deixando de lado essa limitação do entre nós amplio os confins dela ao mundo inteiro ao presente ao passado e ao futuro e respondo o maior no reino dos céus é o que for o menor entre os homens isto é aquele que é considerado o menor pelos homens o que é simples o humilde o que tem confiança o ignorante um exemplo disso é o menino ou o que tem uma alma de menino não é a ciência nem o poder não são as riquezas não são as atividades mesmo que sejam muito boas as coisas que vos tornarão maior no reino da felicidade mas é sim o ser como os pequenos por sua afetuosidade sua humildade simplicidade sua fé observai como me amam as crianças imitai-as como elas creem em mim imitai-as como recordam aquilo que digo como fazem o que eu ensino imitai-as como não se ensoberbessem pelo que fazem imitai-as como não se enchem de ciúmes de mim nem dos companheiros imitai-as em verdade vos digo que se não mudastes o vosso modo de pensar de agir e de amar e se não vos refizertes conforme o modelo dos pequenos não entrareis no reino dos céus eles sabem o que vós sabereis o essencial de minha doutrina mas com que diferença eles praticam o que eu ensino vós dizeis a cada ato bom que praticais fui eu que fiz o menino me diz Jesus eu me lembrei de ti hoje por ti eu obedeci eu amei eu contive um desejo de brigar eu estou contente porque tu eu sei sabes quando eu sou bom e ficas contente por isso e observai também os meninos quando cometem uma falta com que humildade eles me confessam hoje eu fui mal e isso me desagradava porque te fiz sofrer eles não procuram desculpas sabem que eu sei eles creem eles sofrem por me verem sofrer ó queridos do meu coração meninos nos quais não há soberba fingimento nem luxúria eu vos digo tornai-vos como os meninos se quiser desentrar no meu reino amai os meninos como exemplo angélico que deles ainda podeis receber porque como anjos vós deveriais ser por vossa desculpa poderiais dizer nós não vemos os anjos mas Deus vos dá os meninos como modelos e vós os tendes em vosso nome e se vós veja um menino materialmente necessitado ou moralmente desprotegido e que pode perecer acolhei-o em meu nome porque eles são muito amados por Deus e quem quer que acolha um menino em meu nome acolhe a mim mesmo porque eu estou na alma dos meninos que são inocentes e quem me acolhe acolhe aquele que me enviou o Senhor altíssimo e tomai cuidado para não escandalizar antes um desses pequeninos cujos olhos veem a Deus não se deva nunca dar escândalo a nenhum deles mas ai três vezes ai de quem ofende a candura inocente dos meninos deixai que eles sejam como os anjos o mais que pudertes é por demais repugnante o mundo e a carne para a alma que vem nos céus e o menino pela sua inocência é ainda todo o alma respeitai a alma da criança e ao seu próprio corpo como respeitais a um lugar sagrado sagrada também as crianças porque tem Deus em si em cada corpo está o templo do Espírito mas o templo da criança é o mais sagrado e profundo está além do duplo véu não sacudais nem mesmo as tendas da sublime ignorância da concupiscência com o vento de vossas paixões eu queria uma criança em cada família no meio de cada reunião de pessoas para que ele se reviste feio para as paixões dos homens as crianças santificam restaura e amenizam apenas com os olhares de seus olhos sem manhã mas ai daqueles que com suas palavras e ironias lesam a fé que as crianças tem em mim melhor seria que a todos eles se ligassem ao pescoço uma pedra de moinho e fossem jogados ao mar a fim de que se afogassem com o seu escândalo ai do mundo pelos escândalos que ele dá aos inocentes porque se é inevitável que haja escândalos ai do homem que por sua causa os provoca ninguém tem o direito de fazer violência ao seu corpo e contra a sua vida porque a vida e o corpo nos vieram de Deus e só ele é que tem o direito de não nos tomar ou em parte ou no tudo contudo eu vos digo que se a vossa alma vos escandaliza se a vossa mão vos escandaliza é melhor que eu amputês e que se o vosso pé vos leva a dar escândalo é bom que o amputês pois para vós é melhor entrar como manetas ou como pernetas na vida do que ser deslançados no fogo eterno com as duas mãos e os dois pés e se não bastar amputar o pé uma mão fazer que vos amputem também a outra mão e o outro pé para não dar-lhes mais escândalo e para ter-lhes tempo de arrepender-vos antes que sejais lançados num lugar onde o fogo não se apaga e rói como um verme que não morre e se o vosso olho vos der ocasião de escândalo arrancai-o é melhor ser cego de um olho do que estar no inferno com os dois com um só olho ou sem olhos ao chegar ao céu veríais a luz enquanto que com dois olhos escandalosos veríais as trevas e o horror do inferno e somente isso recordai-vos de tudo isso não desprezeis os pequenos não os escandalizeis não abuseis deles gente Jesus está falando claramente de sexualidade aqui falando claramente também além de ser outras coisas né violência né e tudo mais né não abuso né de todas as formas né eles são mais do que vós porque os anjos deles estão sempre vendo a Deus que lhes diz as verdades a serem reveladas às crianças e àqueles que têm um coração de criança e vós como crianças amai-vos entre vós sem disputas sem orgulhos vivei em paz entre vós tende para com todos um espírito de paz sede irmãos em nome do Senhor e não inimigos não há não deve haver inimigos entre os discípulos de Jesus o único inimigo é Satanás dele sede inimigos persistentes descendo para a batalha contra ele contra os pecados que levam Satanás aos corações sede incansáveis em combater a Satanás e o mal seja qual for a forma que ele assumir e seja paciente não existe limitação para a obra do apóstolo porque não há limitação para a obra do mal o demônio nunca diz basta agora eu estou cansado e vou descansar não ele é incansável passa ágil como pensamento e mais ainda de um para outro o homem o tenta o toma e seduz e atormenta e não lhe dá paz ele assalta traiçoeiramente e nos derruba se ficarmos apenas na vigilância às vezes ele se instala como conquistador por causa da fraqueza do conquistado outras vezes nele entra como amigo porque o modo de viver da presa que ele estava procurando já estava a caminho de uma aliança com ele numa outra vez expulso de um saiba guiando e se precipita sobre o melhor para tirar vingança do vexame que lhe foi infringido por Deus ou por algum servo de Deus mas vós deveis dizer aquilo que ele diz eu não descanso ele não descansa para povoar o inferno vós não deveis descansar nunca a fim de povoar de seu paraíso não lhes deis tréguas eu vos predico que quanto mais o combater mas ele vos fará sofrer mas não deveis fazer conta disso ele pode percorrer a terra mas no céu ele não penetra portanto lá ele não vos aborrecerá mais e lá estarão todos aqueles que o combateram Jesus se interrompe bruscamente e pergunta mas afinal por que aborreceis sempre João que querem eles de ti João fica corado como uma brasa e Bartolomeu Tomé escariotes inclinam a cabeça vendo-se descobertos e então diz Jesus como quem dá uma ordem mestre os meus companheiros querem que eu te diga uma coisa pois disse hoje enquanto tinhas ido àquele doente e nós estávamos andando pela cidade como tu havias ordenado vimos um homem que não é teu discípulo e que nós nunca vimos entre os que ouvem a tua doutrina e que estava expulsando demônios em teu nome no meio de um grupo de peregrinos que iam para Jerusalém e ele conseguia ele curou a um que tinha um tremor que o impedia de fazer qualquer trabalho também deu a fala a uma menina que havia sido assaltado no bosque por um demônio em forma de cão e que lhe havia amarrado a língua ele dizia vai-te embora demônio maldito em nome do Senhor Jesus o Cristo rei destíperes de Davi rei de Israel ele é o salvador e o vencedor foge diante do nome dele e o demônio fugia realmente nós nos sentimos ofendidos e lhe o proibimos ele nos disse estou fazendo de mal eu honro ao Cristo livrando-lhe de demônios o caminho pois eles não são dignos de ver e nós lhe respondemos tu não és exorcista segundo Israel e não és discípulo segundo Cristo não te é permitido fazer isso ele disse fazer o bem sempre é permitido e se revelou contra a nossa injunção dizendo e continuarei fazendo o que estou fazendo aí está eles queriam que eu te dissesse isso especialmente agora quando acabas de dizer que no céu estarão todos aqueles que combateram a Satanás e também aquele homem será um deles e já o é ele é que tem razão e não vocês infinitos serão os caminhos do Senhor e não foi dito que só os que tomam o caminho direto é que chegarão ao céu em todos os lugares em todos os tempos e de mil modos diferentes haverá criaturas que virão a mim talvez por um caminho que no começo era mal mas Deus verá a intenção reta deles e os puxará para o bom caminho igualmente haverá alguns que por uma embriaguez cheia de concupiscência e tríplices sairão do bom caminho e tomarão o caminho que os afasta ou os leve em linha reta para a perdição não deveis pois julgar os vossos semelhantes somente Deus é que tratai-vos de não sair do bom caminho onde mais do que a vossa vontade foi a vontade de Deus que os colocou e quando virdes alguém que crê em meu nome e por ele trabalha não trateis como estrangeiro inimigo nem sacrílico pois ele é sempre meu súdito amigo e fiel que já crê no meu nome espontaneamente e melhor do que muitos entre vocês por isso por isso meu nome na boca deles opera prodígios iguais aos vossos e talvez até maiores Deus o ama porque ele me ama e acabará levando ao céu ninguém que faça prodígios em meu nome pode ser meu inimigo e falar mal de mim com as suas obras dá ao Cristo honra e testemunho de fé em verdade eu vos digo que crer em meu nome já é o suficiente para salvar a própria alma porque o meu nome é salvação por isso eu vos digo se o encontrardes ainda não me o proibais mais mas ao contrário chamai o irmão pois de fato ele o é ainda que esteja fora do recinto do meu ouvido quem não está contra mim está comigo quem não está contra vós está convosco teremos nós pecado senhor pergunta arrependido João não vós agiste por ignorância mas sem malícia por isso não houve culpa mas para o futuro haveria culpa porque agora o está sabendo e agora vamos para as nossas casas a paz esteja convosco se achar bom pode pôr após o fim da visão o ditado que vem em seguida do pequeno Benjamim como achar bom 7 de março de 1944 diz pois Jesus aquilo que disse ao pequeno discípulo digo também a vós o reino é dos meus cordeiros fiéis que me amam e me seguem sem perder sem adulações e me amam até o fim e digo a vós aquilo que disse aos meus discípulos adultos aprendei das crianças não é o ser douto rico audaz aquilo que vos fará conquistar o reino dos céus não é selo humanamente mas é selo na ciência do amor que nos faz doutos ricos audaz sobrenaturalmente como ilumina o amor a compreender a verdade como nos faz ricos para conquistá-la como nos faz audazes para conquistá-la que confiança inspira que segurança fazer como pequeno Benjamim a minha pequena flor que me perfumou o coração naquela tarde cantou para ele uma música angélica que recobriu o autor da humanidade fervente nos discípulos e o rumor das brigas humanas e tu queres saber o que acontece ao pequeno Benjamim permanece o pequeno cordeiro de Cristo e perdido seu grande pastor que este tornou ao céu e se fez discípulo daquele que mais parecia com ele tomando por sua mão o batismo e recebendo o nome de Estevão ele é o meu primeiro mártir foi fiel até a morte e com ele os seus parentes arrastados a fé pelo exemplo de seu pequeno apóstolo familiar não é conhecido muitos são os desconhecidos dos homens conhecidos por mim no meu reino por isso são felizes a fama do mundo não acrescenta nem uma centelha a auréola dos bem-aventurados nossa que legal gente então quer saber o que aconteceu ao pequeno Benjamim no futuro permaneceu o pequeno cordeiro de Cristo e perdido do seu grande pastor Jesus que se tornou ao céu foi ao céu ele se fez discípulo daquele que mais parecia comigo ele se tornou discípulo daquele que mais parecia com Jesus quem é que mais parecia com Jesus? João, né? tomando por sua mão o batismo e recebendo o nome de Estevão o primeiro mártir então ele tomou ele recebeu o batismo e recebeu o nome de Estevão olha, ele foi o primeiro o Estevão que morreu o apedrejado o primeiro mártir uau não é conhecido muitos são desconhecidos dos homens conhecidos por mim meu reino por isso são felizes a fama do mundo não acrescenta nem uma centelha auréola dos bem-aventurados pequeno João caminha sempre com a tua mão na minha irás com segurança e ao chegares ao reino eu não te direi a entrar mas venho e te tomarei meus braços para colocar-te lá onde o meu amor te preparou um lugar e teu amor mereceu vai em paz eu te abençoo e assim termina essa maravilhosa e em longa visão várias visões Deus abençoe a todos